Se você acha que isso é um look minimalista, você tá errado. Isso é um look sem graça que beira o desleixo. Pelo amor de Deus, olha essa barra de calça. Pra montar um look minimalista, faz assim. Pega uma camiseta e uma calça bem ajustadas, um tênis casual minimalista limpo de preferência e você não apenas pode, como deve usar acessórios também. Olha só como esses pequenos detalhes fazem toda a diferença. Essa camiseta que eu tô usando é da Lestor de modal com elastano e é perfeita pra um look minimalista.